Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Eu quero trazer aqui dicas de livros para você comprar neste mês, para começar a ler nas suas férias. É interessante que você comece a pegar um horário dentro de sua rotina e destiná-lo à leitura. Esta é a nossa principal dica por aqui. Se você quer começar a ter uma vida de conhecimento, uma vida de estudo, é interessante você fixar um horário para a leitura. Nem que seja 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Sempre tente encaixar 1 hora ou 2 horas por dia na sua rotina. Eu quero começar aqui trazendo este livro, Razões para Crer, que eu indiquei no meu último vídeo. Até que eu falei para o pessoal dar de presente de Natal para as pessoas que querem conhecer a Santa Igreja Católica. Inclusive para estimular um diálogo. É interessante você dar um livro para uma pessoa para, inclusive, estimular uma conversa com ela. Muitas pessoas, inclusive, até acharam interessante isso. É interessante você dar um livro, não apenas para protestantes que possuem dúvidas sobre a Santa Igreja Católica, sobre algum parente, amigo, protestante que tenha dúvida. É, também para católicos que não conhecem a Igreja. É, este livro aqui é a minha dica do mês para esta questão aí das pessoas que querem conhecer a Igreja Católica. Razões para Crer, do doutor Scott Wren. Scott Wren e sua esposa se converteram na Páscoa de 88. Vale nós lembrarmos. Eles eram calvinistas, eram protestantes calvinistas. Scott Wren se tornou um grande defensor da fé católica. Um outro livro aqui que eu sempre indico. Acho que eu indiquei várias vezes esse livro aqui para vocês, mas eu não canso de indicar. Porque é uma obra, nota 10. Nota 10 em conteúdo. Nota 10, assim, para você ler. Porque é algo agradável. É um livro riquíssimo de informações e não é um livro tão grande. Chamado A Verdadeira História da Inquisição, do Rino Camilleri. Rino Camilleri, um grande professor, historiador. Foi nos arquivos do Vaticano. Ele tem um grande conhecimento sobre isso e começou a pesquisar sobre a história da Inquisição. E nesta obra aqui, ele destrói muitos mitos. Dentro da questão da Inquisição Medieval, o combate aos cátaros, a Inquisição Espanhola, até a Inquisição Romana. Ele destrói aqueles mitos e calúnias que sempre criam sobre a Inquisição, falando que a Igreja Católica matou 100 milhões de pessoas nas fogueiras. Se a Igreja Católica matou 100 milhões de pessoas nas fogueiras na Europa, cadê a Europa atualmente, se 100 milhões de pessoas foram mortas, se a população da Europa era menos que isso, gente? É cada coisa que inventam sobre as Inquisições. A população, inclusive, naquela época era menor que esse valor. Como que se matou muito mais que a época dentro da questão da densidade populacional. Então, eles vão colocando vários mitos, calúnias, panfletários mentirosos e trapaças para enganar as pessoas. Porém, nós temos aqui a verdade. A verdadeira história da Inquisição. E esse livro aqui, como eu falei, além de tratar Inquisição Medieval, Inquisição Espanhola e Inquisição Romana, as três partes principais, ele também fala sobre a questão de Joana d'Arc, sobre a história de Joana d'Arc, a história sobre os Templários, que, no caso, inventam muitas coisas também. O caso de Giordano Bruno, que é visto como cientista. Muitas pessoas não sabem da história dele, quem realmente ele era. O caso Galileu Galilei. Tem pessoas que falam um absurdo sobre esse caso. Bruxa de San Marino. Quando começou esta lenda em cima da Inquisição, ele explica. Vale você ler um livro interessante. Eu já li duas vezes. Ano que vem vou ler a terceira. Porque é sempre interessante você, quando você puder, reencaixe uma leitura que você já tenha lido. É uma outra dica que eu te dou. Se você lê um livro há dois, três anos atrás, ou se for um livro pequeno, tente ler ele todos os anos. Para reforçar as informações. Ou faça as anotações num cadernão e sempre repasse elas. Ficará mais fácil para você armazenar, porque são muitos fatos, datas, nomes. São muitas coisas. A história da Santa Igreja Católica é riquíssima. Temos muitos períodos na história. E por falar em história da Igreja Católica, sempre as pessoas perguntam, Maurício, qual o livro que você indica sobre a história da Igreja Católica? Bom, eu vou colocar aqui no plural, os livros. A coleção A Igreja de Cristo do Daniel Roupes da Academia Francesa de Letras. Eu estou aqui com o primeiro volume A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. É da editora Quadrante, gente. Tem para comprar lá. E são dez volumes aqui. Esse é o primeiro e esse aqui é o último. Esse aqui é A Igreja das Revoluções 3. Esses Nossos Irmãos, os Cristãos. É interessante, claro, se você não puder comprar os dez volumes de uma vez, vá comprando devagar. Lá no site da Quadrante, às vezes, eles possuem promoções para você já levar os dez volumes de uma vez. Eu comprei logo os dez. Eu comprei porque eu gosto aqui de fazer pesquisas na biblioteca, no meu tempo livre, e vou pegando os volumes e, graças a Deus, eu já consegui ler eles. Eu vou citar aqui o tema de cada volume para vocês terem uma ideia. Plano Geral da Obra. É uma obra espetacular, esta obra de Daniel Ropes. É uma pesquisa fundamental. A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Esta obra aqui. A Igreja dos Tempos Bárbaros. A Igreja das Catedrais e das Cruzadas. A Igreja da Renascença e da Reforma. Dentro da Reforma Protestante. Ou como nós chamamos de Revolução Protestante. A Igreja da Renascença e da Reforma. Aí fala sobre a Reforma Católica. Fala sobre a questão dos concílios. A Igreja dos Tempos Clássicos. O Grande Século das Almas. A Igreja dos Tempos Clássicos. A Era das Grandes Crises. A Igreja das Revoluções. Diante de Novos Destinos. A Igreja das Revoluções. Um Combate por Deus. E a Igreja das Revoluções. Esse Nossos Irmãos, os Cristãos. Que esse aqui é o volume 10. Esse é o primeiro e esse é o último. É lógico que são 10 volumes. Eu já cheguei a fazer um vídeo, inclusive, específico sobre eles. Mas vale aqui nós salientarmos novamente. Se você não puder comprar, compre o primeiro. Comece a ler o primeiro. Ah, mas eu quero o terceiro volume sobre as catedrais e as cruzadas. Compre o terceiro volume, então. Vá criando a sua biblioteca. Vá comprando os livros aos poucos. Não precisa comprar tudo de uma vez. A gente sabe que a situação está complicada para a maioria das pessoas. Mas vá destinando um valor no seu orçamento para comprar livros. Vá guardando. Como eu falei, vá guardando um dinheirinho aqui a colar. Deixe de pagar alguma coisa que você compre. Alguma bobagem. Vá lá e guarde esse dinheirinho. Por exemplo, cancele. Quando nós falamos aqui da questão da Netflix. Cancele a Netflix e junte esse dinheirinho que você pagava para os caras aí. 40, 50 reais por mês. 40, 50 contos de réis. Junte. Coloque no... E vá guardando aí. E vá comprando livros. Vá comprando livros. É interessante a nossa formação, gente. A formação dos católicos. Formação intelectual dos católicos é necessária. É necessária. Senão vai ter gente que vai colocar pessoas no bolso aí. Bom. Por falar em católicos. Vamos falar agora da Igreja Triunfante. Temos a Igreja Militante e a Igreja Triunfante. Eu tenho um livro aqui. Do Ratzinger. Bento XVI. O Papa Bento XVI. Papa Emérito Bento XVI. Catequese sobre os santos. Olhem só. Os padres da igreja. Os mestres medievais. E santas mulheres. É uma obra fundamental. Uma obra muito interessante. São pequenas catequeses. Feitas em audiências. Em reuniões. Que Bento XVI fazia. Você tem São Bernardo de Claraval. Ele vai contando aqui um pouco a história de cada santo. É interessante nós sabermos. Sobre cada personagem. Cada pessoa que constitui a Igreja Triunfante. São Bonifácio. Ele fala aqui sobre vários e vários doutores da igreja. Então, é uma obra completa. É uma obra interessante que vale você ter ela na estante. E sempre consultar. Porque aqui são pequenas... Pequenas... Podemos colocar assim... Catequeses. Que você consegue ler. Vá lá. Três ou quatro por dia. No seu dia a dia. Então. É interessante aqui. Livro aqui do Papa Bento XVI. Nosso Papa Emérito. Catequeses sobre santos. Inclusive é da coleção Bento XVI. Da Ecclesiae. Agora. Um livro de história. Roger Crowley. Conquistadores. Como Portugal forjou o primeiro império global. Esse livro eu já devo ter falado sobre ele. Mas é interessante você ter também na sua estante. Então. É um livro aqui onde... Fala sobre a questão do império ultramarino português. A formação. As descobertas. Como que Portugal fez para administrar esse grande império ultramarino. Como que Portugal, junto com a Santa Igreja Católica, levou a fé a muitos locais. É que fala também sobre mais as questões. Olha só. Ele ilustra muito. Ele faz aqui a questão da cruz e da espada também. Enfim. É interessante esta obra. E este livro aqui foi... Vendeu muito em Portugal. Nos Estados Unidos. E aqui também fala... Vendeu também na Inglaterra. É para vocês verem. Despertou. No caso. O interesse de muitas pessoas. É. E sim. É um livro... Interessante, inclusive, para você dar de presente para as pessoas que gostam de história. E para as pessoas, no caso... Que não conhecem a história de Portugal. A história... Né. Daquele país... Daquele país... Que trouxe a fé aqui para o Brasil. Que trouxe... No caso, a civilização aqui para o Brasil. Né. É interessante. Portugal, hoje em dia, é muito caluniado. Inclusive, no meio de historiadores, é muito caluniado. Né. Né. Então... Vamos aqui destinar... Tempo para a leitura. Desde o livro da catequese do Papa Bento XVI. Papa Emérito Bento XVI. Até Roger Crowley, Daniel Rolpes, Rino Camilleri, né. Scott Reyn. Temos outras obras também, para as pessoas depois lerem, como você tem a Suma Teológica. A coleção Patrística, da Paulus. Né. São muitos livros. Mas é interessante você começar pelo básico. Você que está começando uma vida intelectual, agora teológica, uma vida de estudos em cima da história da igreja. É interessante você começar pelo básico. É. Desfazendo muitos mitos aí que contaram para você durante todo esse tempo. É. Sabendo o Beabá. E depois você vai levando para cada obra. Depois você lê uma obra histórica. Depois uma obra teológica. Uma obra sobre dogmas. Uma sobre doutrina. Depois você pode pegar um pouco a Suma Teológica. Né. Estudar um pouco de tomismo. Isso daí tem que ser feito gradativamente. Tem muitas pessoas que me perguntam por onde começar. Começar pelo básico. Pelo básico, gente. Não vá querer encarar já uma Suma Teológica ou autores patrísticos ou algo do tipo. Não. Comece pelo básico. Senão você não vai entender. Né. Comece com livros para entender a questão dos dogmas. A importância dos dogmas dentro da igreja, como eu falei. A história dos santos. A história da igreja. Daí depois você vai partindo mais para o lado teológico. Né. O lado teológico depois você já pode começar. E claro, você tem muitos canais no YouTube que falam sobre a questão do tomismo também. Né. Cursos na internet sobre o tomismo. É que você pode ir também acompanhando. Né. Então a minha dica é essa aqui para as pessoas terem uma rotina de estudo. Principalmente nas férias agora. De dezembro, janeiro. Organizar a sua rotina de estudos. Compre livros. Deixe de gastar aquele dinheiro lá que você gastava com porcaria. Invista em livro. Invista em conhecimento. Invista na sua vida intelectual. Tá bom? Deixe aqui seu like. Nos ajude a divulgar este vídeo. Mande este vídeo aqui para algum amigo que queira alguma dica de livro. Sobre a Santa Igreja Católica. Também livros de história. Né. Voltaremos em breve com outro vídeo falando sobre dicas e livros aqui no canal. Né. Se você não faz parte ainda do Observatório Católico. Se inscreva. Faça parte dessa família. Siga-me no Twitter. Arroba Ribeiro Católico. No Instagram. Arroba Observatório Católico. Deixa seu like aqui para nós. Tá bom? Nos ajude. Nos ajude. A aumentar aqui nosso engajamento na plataforma. Indique nossos vídeos. Peça para o pessoal se inscrever quando você indicar. Por favor. Peça. Se inscreve no canal também. Para nós aumentarmos ainda o maior número de pessoas que nos assistem. Para nós, no caso, ajudarmos mais e mais pessoas. Tá bom? Aguardo. É. Você nas leituras. Agora final do ano. E começo do ano que vem. Aguardo. É. E deixa seu comentário sobre o livro que você está lendo. Eu vou fazer uma live em breve para nós comentarmos sobre livros. Tá bom? Aguardo você. Boa leitura. Um abraço. Um abraço.